Salve Família Sobinário, beleza? Aqui é o Jorge e nesse vídeo eu vou falar sobre um plugin super interessante que na minha opinião é revolucionário, que é o Soothe. É meio difícil falar sobre esse plugin porque não tem nada parecido no mercado com isso. É algo bem inovador mesmo e soluciona muitos problemas que a gente tem na mixagem, poupa tempo e ajuda também quem não tem muita experiência, quem não tem muito ouvido treinado para remover ressonâncias, cortar algumas frequências que não são musicais, que não fazem parte do contexto. Esse plugin vai fazer isso para você sozinho. Você precisa apenas dosar a quantidade que você quer cortar, a largura de banda e sensibilidade. Então você vê que ele tem um knob grandão aqui e outros dois aqui embaixo. Isso aqui é bem importante porque aqui nesse botão Depth, Profundidade, você vai dizer para o Soothe quanto você quer que ele corte as frequências. E aqui a largura de banda dessas frequências, que você pode ajustar para ele cortar mais ou cortar menos, ele selecionar melhor as frequências para que você deseja cortar. Tem que tomar bastante cuidado com esses controles porque você pode estragar a sua trilha com isso. Nessa mixagem eu estou usando no vocal, nessa mixagem aqui por exemplo eu estou usando nos vocais e nas guitarras. Eu vou dar um play aqui para vocês ouvirem o plugin trabalhando e daqui a pouco eu explico como ele funciona direito. Você percebe que ele vai equilibrando o vocal, ele vai fazendo a equalização automática e dinâmica, atenuando frequências que estão passando um pouco e assim o vocal ele fica mais balanceado, fica melhor mixado e de forma muito fácil. Por isso que eu falei que esse plugin é revolucionário, porque você não precisa gastar muito tempo equalizando. O plugin meio que faz isso automático de uma forma muito diferente, de uma forma muito musical. Você viu que eu exagerei aqui propositalmente, para vocês ouvirem na prática o que ele está cortando. Eu vou dar o solo aqui no vocal. Agora ficou bem estreito, né? Você mexe aqui, você vê que as frequências que ele está cortando, ele está afunilando mais a largura de banda, deixando o que mais estreito. A princípio eu utilizei o sulfo nesse vocal para diminuir algumas sibilâncias do vocal, fazendo um de-esser, né? Vou até botar mais para cá. E aqui você tem alguns pontos para você focalizar mais o problema, né? Digamos que o problema esteja por aqui, você aumenta mais isso aqui, funciona como um fashion. Olha só. Vou exagerar. E aqui embaixo a gente vê um botão chamado delta, que você pode ouvir o que ele está cortando. Então é legal, fica mais cirúrgico, você fica sabendo o que ele está cortando, então ele está removendo todas essas frequências. Vamos ao bypass. Dá muito, né? De novo. É muito simples, é muito fácil de usar, cara. Vamos ver aqui nas guitarras agora. Legal que ele abre espaço aqui, né? Ele corta algumas frequências. Ele vem com alguns presets, como ponto de partida também. Se encontra aqui. Mas assim, no geral ele é bem básico, né? Por exemplo, drums. Vamos colocar aqui um na bateria também. Ele deu uns cortes aqui nas frequências, tudo de forma automática. É só você configurar a sensibilidade aqui também. Para cá. Ele está removendo sem tudo, ó. O som que você está ouvindo. Antes. Esse plugin eu estou usando muito ele em vocais, porque ele limpa muito os vocais. Violão também é muito legal. Você às vezes gravou ali com acústica meio ruim, ficou algumas ressonâncias. Você coloca esse plugin, ele vai cortar essas frequências para você automaticamente. É só você configurar os pontos que você quer que ele atue mais através desses pontos aqui. Então, digamos que o problema está muito por aqui. Então, você acentua ele aqui. Ele vai focar mais nesse problema aqui. Aí você tem aqui esses filtros high pass, low pass. Para você filtrar mais ainda o material de áudio que você quer atenuar as frequências. Na Master, às vezes eu faço algum teste com ele, mas eu nunca deixo o Sinamaster, cara. Acho desnecessário. Mas pode ser útil para alguém aí e tal. Depende da situação, né? Não dá para generalizar. Então é isso, galera. Um plugin simples mesmo. Só para deixar aqui como dica, como referência para vocês. Espero que tenha curtido. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.